Se você trabalhasse em casa, não seria legal? Nossa, muito, muito! Não seria bom? Você ter uma renda sem sair de casa? Ótimo! Então eu tenho que te contar uma coisa. Ó, quem tem amigo, gente, nunca tá sozinho na vida, sabia? E os meus amigos da Compacta Print, eles vão garantir um presente inacreditável pra você. Você tá vendo o que tá entrando ali? Ó, você vai ganhar da Compacta Print uma verdadeira empresa na área de impressão. Você não vai ganhar uma só, não. Você vai ganhar as mais desejadas máquinas de estampar camisetas e canecas do mercado. Então, você vai ganhar duas Compacta Print novinhas! E vai personalizar, vai vender camiseta, vai vender azulejo, capinha. Você vai poder fazer capinha de celular pra vender, gente, caneca, um monte de produtos. Tudo isso com a qualidade Compacta Print que o Brasil inteiro conhece. Você vai trabalhar em casa, sua vida vai mudar pra muito mais, pra muito melhor. E eu fico muito orgulhoso, eu falo sempre da Compacta Print, porque a Compacta Print muda a vida das pessoas. Eu falo há muito tempo e sei dos resultados. Muito obrigado à Compacta Print, viu? E não acabou não, porque isso é só o começo. Ó, a Compacta Print tem mais uma surpresa pra você. Vem cá, Valesca. A Valesca tá trazendo um envelope. A sua dívida é de quanto? Uns 11 mil reais. 11 mil reais. Há quanto tempo que você tenta pagar essa dívida e não consegue? Há uns 6 anos. E você não tem de onde tirar dinheiro pra pagar isso, certo? Então, eu vou te dar mais um motivo pra sorrir. Valesca, abre. A Compacta Print vai presentear você, além das duas máquinas que você já ganhou, olha o que você vai ganhar. Um cheque no valor de 15 mil reais! 15 mil reais! Nossa, eu tenho muita alegria, muita alegria. Eu te dou a vida que eu tinha imaginado. O Senhor te deu, Senhor. 15 mil pra você pagar todas as tuas dívidas. E ainda vai sobrar uma bela grana. Com certeza. Pra você nunca mais precisar viver de doação. Agora, eu também pensei... Foi. 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 Obrigado.